Música Sai presidente Música 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 Foi extremamente importante para prestar a nossa solidariedade às vítimas do acontecido e mostrar que o governo federal está pronto para dar assistência às vítimas e ajudar as cidades. E o Govão gosta disso daí, o presidente do lado do povo, dando esse apoio, né? Com certeza, o presidente tem muita sensibilidade, quer estar do lado do povo por ele estar aqui agora. Parabéns, presidente. Obrigado por nos visitar. Obrigado. Amém.